no dia 6 de abril, que acho que foi a maior operação que eu participei, que teve mais notoriedade, mais vulto, foi a morte do DG, na Nova Holanda. Nova Holanda. É. Não sei se o pessoal lembra, um camarada que resgataram ele, a Polícia Civil prendeu, aí o vagabundo cercou a delegacia, uma porrada, 30, 40 vagabundos, cercou a delegacia e resgataram ele de dentro da delegacia. Aquilo foi uma vergonha para a polícia, uma vergonha para a polícia. Para o Estado do Rio. Para o Estado, né? Camarada ser preso, ser resgatado de dentro da delegacia, ficou feio para o Estado, ficou feio para a polícia, mas aí, diversas operações para pegar o cara, não pegava, né? Até então, um ano depois, nessa época eu era, estava na guarda, naquela etapa de transição, guarda, volante, rancho, comando e controle. Nessa época, eu estava já na equipe de operações, 6 de abril de 2013. Saindo de serviço também, na época, se eu não me engano, eu era da equipe Delta, mas das poucas, eu sempre fui da equipe Alpha. Cheguei na equipe Alpha, depois banquei um tempinho na Bravo, banquei um tempinho na Delta, mas 90% do tempo é na Alpha. Aí banquei, nesse dia saindo de serviço, se eu não me engano, era Delta. Recebemos a missão de operar na Nova Holanda, complexo da Maré. E tinha informação que o tal do DG... O DG estava lá, toda a cúpula do comando vermelho estaria lá, mas a informação era checar a denúncia de armas e drogas, em tocar dentro da casa. Porque, na verdade, hoje eu acho que eu entendo que essas armas e drogas, a cúpula do comando estava reunida, devem ter guardado as armas e tudo no lugar, alguém ligou e denunciou. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Só que quando a gente chegou lá de manhã, camarada, estava todo mundo lá jogando bola. A cúpula do comando vermelho estava toda lá, jogando bola ali na Teixeira Ribeiro. Muito tiro, irmão. E a ordem era, a equipe não entra. A equipe com o subcomandante ia entrar com a P2, com o blindado. a missão era bater, parar o blindado na porta dessa casa, adentrar, checar a informação, tá, não tá, não tá, vambora. Só que, camarada, chegou lá de manhã, o mundo se acabou em bala. O mundo se acabou em bala. Antes até de chegar na tal casa, né? É, não. Só quando brotou... O blindado entrou, 150 metros, 200 metros. Já começou. Já começou. E o blindado parou do lado do campo da Teixeira Ribeiro. Meu irmão... E aonde estava tendo futebol? Aonde estava tendo futebol? Toda a cúpula estava ali, o DG, a segurança dele, estava tudo... Deixa eu aproveitar e só dar um recado aqui. Rapaziada, todas essas informações aí desse relato do Bradley, tem imagens, tem fotos que ele cedeu para a gente que está no nosso grupo do Telegram, beleza? O nosso QR Code está na tela e o link está na descrição. Beleza? É isso aí, rapaziada. É isso, mano, volta? Com certeza, irmão. Então, beleza. Fala aí, meu parceiro. Aí chegou, parou do lado do campo. Parou do lado do campo, o blindado. A gente lá na Brasil, a equipe, era delta e alfa, se não me engano. O blindado do lado do campo, meu irmão, o mundo se acabando em bala. E a ordem era a equipe não entrar. A gente lá, parou as viaturas lá na Brasil. Meu irmão, muito tiro, muito tiro, muito tiro. A gente olhava o blindado, o blindado fazia assim. Era aquele blindadinho pequeno, o blindado fazia assim. Gente, caralho, o que que tá acontecendo, meu irmão? O blindado parou ali. A gente achou que o blindado tinha quebrado, né? Na bala, né? E nada do blindado andar, e nada do blindado andar. Gente, meu irmão, o blindado quebrou. O blindado quebrou, o blindado quebrou, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Aí o sargento, na época o meu comandante era o sargento Alberto. Vamos entrar, então. camarada, a gente demorou 40 minutos pra chegar no blindado. Pra andar 100 metros, 100, 150 metros, a gente demorou 40 minutos. Porque era tiro do campo e tiro da frente. Falei, meu irmão. E, efetivamente, balaria mesmo, era a minha primeira. porque a operação do Rolo foi a mais demorada. Mas não foi um combate tão intenso. Sim. Ali não, era combate intenso, camarada. Tu não conseguia se mexer. O carro tá aqui, o poste tá aqui pra tu sair do poste pro carro, meu irmão. Pra mudar de abrigo. Tu tinha que voar, porque senão tu tomava bala. O tiro batia no poste, batia na calça assim. Falei, caraca, meu irmão, que loucura. E foi nessa. Cara, eu me lembro como se fosse ontem, camarada. Eu e o Regis, na retaguarda, que éramos mais modernos na época, quando você é novinho, você começa bancando a retaguarda e você vai indo pra frente conforme vai adquirindo a experiência. No final, você tá lá na ponta da patrulha. A gente era retaguarda. Camarada, eu me lembro como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Pô, porque pra mim foi a primeira troca de tiro intensa mesmo no BOP, que real mesmo, aquelas coisas crutas que a gente sempre escutava falar. Meu irmão, o tiro batendo aqui no poste, na tua cara, você é abrigado ali, meu irmão. E o tiro, bá, 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 e batia na parede. Eu falei, caralho, meu irmão, é pra isso que eu vim pra essa porra. E vibrando pra caramba que eu tava. E bá, 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 e bala nos caras. Tu viu os caras correndo pra lá, correndo pra cá. voando ali, maré é loucura, parceiro, vagabundo, parece até formigueiro. Eles correm pra cá, na época o BOP usava preto ainda, né? Os caras eram abusados, meu irmão. Os caras falavam assim, bota a cara com o preto. É, os caras eram abusados. Bota a cara com o preto, vai morrer. E bala, 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 bala. Aí, quando o primeiro deles foi alvejado, aí começou, caraca, acertaram o amigo, vamos matar esses filha da puta. E bala, e toma ali bala, e bala, e bala, e bala, caiu mais um deles. Puta que bala, acertaram o amigo, eu vou matar esses caras, meu irmão. E bala, e bala, e bala, e continua. E toda hora caiu um deles. Acertaram o amigo, fulano, e falava o nome deles, caraca, isso na frequência do rádio que eu estava próximo, dava para ouvir. Ouvindo, ouvindo, eles gritando. Sim. O combate era muito aproximado, era 50 metros, assim. Aí, nessa brincadeira, só que quando chegou no campo, o blindado continuava ali, tomando tiro, o blindado não saía. Só que quando chegou determinada parte do campo, não tinha mais abrigo para a gente avançar. Era um campo de grama sintética, aí aqui tem um beco para a direita, chegou lá, acabou o campo, o beco seguia para frente para outra rua, que era a rua da feira, onde tem uma boca também, e seguia ao lado do campo, e aí beco, infinito, né? Quando a gente chegou ali, do nada, o blindado, pum, entrou, avançou. Gente, caralho. Perdeu o abrigo. Não, a gente achou que o blindado estava quebrado. Sim. O blindado ficou ali muito tempo tomando tiro, não sei porquê. E... quando a gente chegou ali perto do blindado, o blindado avançou. naquela de estar ali focado na frente lá, no combate, a gente não atentou para um detalhe. Ninguém entrou com a gente. A gente olhou para trás, a equipe estava na Brasil. Só estava a tua patrulha? Só a minha patrulha que entrou. Sete camaradas. Só a gente que entrou. Gente, ué, caralho, por que a equipe não veio? Porque eles estavam cumprindo a ordem do comandante. Não era para entrar. A gente entrou com o intuito de resgatar o blindado porque achou que o blindado estava quebrado, né? Ah, meu irmão, já estamos aqui, vamos continuar. E bala, e bala, e os caras vão matar ele, vão destruir, não sei o que. Até que em um determinado momento um camarada, era um galpão, né? Do lado do campo. Até que em um determinado momento um colega, porra, meu irmão, como é que a gente vai sair daqui? Meteu a mão no portão do galpão aberto. Ele, puta que pariu, é agora. Aí quatro ficou, ficamos bancando na beira do campo e quatro entrou no galpão. Eles chegaram lá no final, subiram o muro, pô, se deram, depararam com os caras aqui, no corredor aqui embaixo, atirando na gente. Era tiro daqui, tiro da ponta do campo. Pô, meu irmão, os caras brincaram. Brincaram. E nessa brincadeira, um dos camaradas nossos viu os camaradas atirando de lá, meu irmão, agora com um fuzil dourado, cromado, se não me engano, era o DG. Sim. Aí, camarada, ele pegou e, ao se maço, boah, tirou um baço na cabeça dele, a cabeça dele explodiu. Aí foi quando os caras começaram a recuar. Caraca, mataram o chefe, meu irmão. Começaram a recuar. Só que, eles levaram o corpo dele, porque se eles deixassem a gente trazer o corpo do DG, o chefe deles, o camarada, ia ser um troféu para a gente. Era o bandido mais procurado do Rio de Janeiro na época. Ia ser um troféu para a polícia militar. Independente disso foi, porque a gente matou ele. Mas se a gente sai com o corpo dele, meu irmão... Ia estar na capa do jornal. Foi capa do jornal, de qualquer maneira. Foi capa do jornal. Mas sem imagem. Mas sem imagem. Eles pegaram para a rua de trás, botaram ele dentro de uma conta, pegaram o morador, leva para o IML. Saiu lá por trás, ali é pertinho, na Brasil, desceu a Brasil, o cara deixou o corpo dele no IML. Quando o cara se livrou do corpo, ele avisou a polícia. mandaram eu trazer esse corpo aí. Aí o IML foi lá e identificou, era o DG. Aí chegou a informação para o coronel. Aí, meu irmão, quando a gente... Quando eles começaram a recuar, a gente ganhou a ponta do campo, que já tinha vários corpos ali. A gente, camarada, não dá para levar todo mundo. Vamos levar o que dá. Eu era novinho e sempre tive uma compreensão física baixa. Sou magro, sou pequeno. Os camaradas mais fortes, os camaradas, ó, banca aí o Beco, que a gente vai pegar os corpos. E eu fiquei bancando o Beco, trocando tiro com os caras. Porra, aí eu me lembro que o Willian pegou um camarada, jogou no ombro, saiu, outro camarada pegou outro corpo, saiu, fuziu, caralho. Eu fiquei bancando, chegou lá, a gente regressou com os corpos para o Brasil. Chegamos lá na Brasil, a equipe toda bolada com a gente, né? Meu irmão, o coronel está puto com você, meu irmão. Vocês vão tomar um bico para o Barra e Saia, lá para Magé, meu irmão, sei lá, para Campos. A gente vai, mas por quê? Meu irmão, que não era para entrar, vocês descobriram a ordem dele, mas parece que vocês mataram o DG nessa brincadeira. Aí daqui a pouco me vem o coronel, agarrou o Alberto aqui assim, falou, Alberto, não sei se eu te dou um tapa na sua cara ou se eu te dou um beijo. Vocês mataram o DG. Tanto um beijo, tanto um beijo. A gente vibrou para caralho. É porque antes, né, cara, a ordem de não entrar é porque não tinha segurança suficiente ali, de repente, né? É, então, mas a gente... Deu tudo certo, mas poderia ter dado errado. Poderia ter dado errado. Mas a gente entrou na melhor das intenções. A gente achou que o blindado estava quebrado. A gente entrou no intuito de ajudar. Sim. Entendeu? Porque não teve comunicação. O blindado parou, ficou tomando tiro. E também não podia deixar o blindado lá. Porra, a gente ia fazer o quê? Ah, deixa ele lá, se puder, vamos esperar a ordem. Não, camarada. Sim. O camarada está lá no sonhaço, vamos ajudar. Sim. Só que a gente, no ímpeto de querer ajudar, entramos na bala, a gente não se ligou aqui atrás da equipe do V junto. Sim. Nessa brincadeira entrou só sete. Fizemos aquele estrago lá, aquela brincadeira legal, e saímos com essa notícia que matou o DG. Pô, camarada, vibrando.